Boa noite a todos. Uma excelente noite. Hoje o Bande Entrevista vai falar sobre as eleições municipais e os preparativos para a hora do voto em todo o estado de São Paulo com a pandemia do coronavírus. Será que vai ser possível cumprir todos os protocolos de segurança na hora do voto? É o que a gente vai ver. O nosso entrevistado desta noite é o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Galizia. Boa noite, desembargador. Muito obrigada pela sua presença no Bande Entrevista. Boa noite, Solange. Boa noite, Israel. Boa noite a todos os telespectadores. É uma grande honra ser convidado por esse programa tão importante e poder contribuir dando algumas orientações para o eleitor no momento tão importante do próximo dia 15. Obrigado, doutor Paulo. E participa também do Bande Entrevista o apresentador e repórter da Bande News de São Paulo, Eduardo Castro. Boa noite, Eduardo. Olá, Sol, Israel, telespectadores da Bande Vale. Antes de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vai ser também um prazer deixar minhas perguntas para o desembargador Paulo. Obrigada, Eduardo. Então vamos lá, desembargador. Minha primeira pergunta é referente ao medo. Muitas pessoas hoje com medo de votar por conta da pandemia. Quais os protocolos que o Tribunal Regional Eleitoral vem adotado para segurança nas urnas no dia 15? Bom, Solange, de fato, essa é uma situação pela qual nós nunca passamos, né? Então, a primeira medida que o Tribunal conseguiu fazer foi o adiamento das eleições para buscar uma época em que nós estamos em queda. Vai ser uma espécie de intervalo. Mesmo que tenha uma segunda onda, no dia 15 de novembro, acredito que a pandemia estará um pouco menor. Mas o eleitor, ele é um ato essencial, um ato muito importante. As precauções que ele deve tomar são aquelas que todos nós estamos tomando quando temos que sair à rua ou fazer alguma coisa e ir a um banco. Usar a máscara, que será obrigatório. O mesário, respeitar a distância de acordo com os espaços sinalizados, não vai precisar manusear nada, não vai precisar colocar, cumprimentar ninguém. Quando chegar em frente ao mesário, ele vai exibir o seu documento. O máximo que pode acontecer é o mesário pedir para o eleitor temporariamente abaixar a máscara para ele reconhecer a fotografia do documento. Vai assinar o comprovante de votação, se possível, levando uma caneta da sua casa. Vai usar álcool gel no momento de entrar na cabine e álcool gel no momento de sair da cabine e vai voltar para a sua residência. Um horário preferencial para aqueles com mais de 60 anos, das 7 da manhã. Essa é uma novidade, vai começar uma hora mais cedo, às 10 da manhã. Preferencial. Se eu tiver que acompanhar o meu avô, eu posso ir nesse horário. Mas eu devo evitar, só se for necessário. Desembargador, como o Tribunal Regional Eleitoral encara a suspensão da biometria? Também foi um protocolo de segurança contra a pandemia da Covid-19, desembargador? Pois é, foi uma frustração do tribunal, porque há anos nós estamos lutando para implementar a biometria, porque é justamente algo sobre o qual não gera nenhuma dúvida a respeito da identificação do eleitor. Todavia, o material é incompatível com o uso do álcool em gel. Pode danificar esse equipamento, o que frustraria possíveis futuras eleições. Então, excepcionalmente nessa eleição, nós não vamos usar a biometria. Ok, desembargador. Vamos acionar então o nosso repórter Eduardo Castro, direto de São Paulo. Bom, a minha primeira questão então é perguntar para o desembargador qual que é o vírus que mais preocupa na eleição desse ano. Se é o coronavírus, se é o vírus dos hackers ou se é o vírus da desinformação. Fake news. Qual é o principal? Olha, são vírus difíceis de combater. O da pandemia está nos pegando de surpresa nessa eleição de 2020, da mesma forma que as fake news nos pegou de surpresa em 2018. Eu posso assegurar que em relação aos hackers e as fake news, nós estamos melhor preparados porque tivemos mais tempo. Muitas medidas foram tomadas de 2018 para cá para esse combate. Eu gostaria só de fazer uma observação. Quando se faz essa expressão combater os hackers, eu gostaria de deixar bem claro que a atuação dos hackers se dá justamente na desinformação. Não há possibilidade de os hackers atingirem qualquer urna eleitoral. A urna eleitoral está totalmente à prova de qualquer interferência, uma vez que ela não tem comunicação com a internet. A comunicação dela é separada. Então, os hackers nos preocupam em outro modo, na mesma forma que a desinformação e a fake news. Agora, qual é a penalidade para quem disseminar essas notícias falsas no período eleitoral? Olha, a resolução do TSE trouxe algumas novidades. Agora, eu não posso simplesmente veicular qualquer notícia. Se eu veicular uma notícia sabidamente inverídica, no âmbito eleitoral, eu estou sujeito a uma multa, como se fosse uma propaganda irregular, sem prejuízo de uma ação penal, caso essa notícia falsa atinja a honra de alguma outra pessoa. Então, eu tenho essa responsabilidade, mesmo se for uma notícia de terceiro, que eu não sei um autor. Eu não posso disseminar uma notícia injuriosa, difamatória, sem que eu tenha certeza da sua veracidade. Obrigado, doutor Paulo Galizia. Vamos ao primeiro intervalo comercial. Em instantes, estaremos de volta com o Band Entrevista, que hoje fala sobre as eleições de 2020. Olhando a Band, olhando o voto.